Já que não te tenho por perto Pra mudar a rotina Hoje ficou tarde pra ligar Não espere que de longe você vá me namorar Às vezes me canso até andar na rua e respirar Desatando a garganta que aperta De lembrar que a saudade é sua Ah, 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 ah Já que não te tenho por perto Eu vou tomar um sorvete Para alegrar o meu dia Já que você não veio na mala Eu vou dormir na sala Pra mudar a rotina Eu não tenho tempo pra ficar Questionando a vida Posso até usar e reinventar Numa outra saída Se quiser tentar adivinhar O que eu guardo aqui no peito Não se acanhe de falar É o seu direito Ah, 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 ah Ah, 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 ah